Sra. Doutora, um antecedente de Xã, gostaria de lhe perguntar, em primeiro lugar, qual é a função do nosso órgão, neste caso dos rins? Sim, a função dos rins, primeiro ela é reserva a imunologia vital, não é? Sim. A imunologia vital quer dizer, o que é que define a nós? Nascimento, crescimento, maturidade, reprodução e envelhecimento, não é? Isto é a imunologia da imunologia do rins, entretanto, agora estamos no inverno, exatamente, a energia dominada, a energia do rins, exatamente, e a época de armazenamento da energia do ano, entretanto, e o rins não é só a energia do ano, não é? Como a energia da vida, que ela está a energia do aparelho reprodutora e estrutura óssea. Portanto, aparelho reprodutor, não é? Aparelho reprodutora. Estrutura óssea. Estrutura óssea e faz parte com psiga, por isso tudo, problemas de rins, problemas de psiga, problemas sexuais, infernidades, problemas ósseas, por exemplo, as tuberosas e tudo, isto para nós é tudo raciocinado com o rin. Ah. E nos emoções, um bocado estava a falar, vamos falar sobre isto, nos emoções é mais medo, fobia. E quando tem vazio de inúcio do rin, ou algum motivo é que tem quebra de inúcio do rin, por exemplo, garante susto, não sei o que é que tem. Um susto, um momento traumático, não é? Exatamente. Um episódio traumático. Normalmente, o que acontece? Às vezes a pessoa diz que ela sustou tanto, até urina. Exato, sim. Até fez xixi na calça, diz que ela sustou tanto. Portanto, é uma reação, não é? É o medo que tem uma grande... O medo próprio faz quebra de inúcio do rin, não é? Sim. E o próprio vazio de inúcio do rin faz pessoas também ter mais medo, mais fobia. Sim. É um lado e outro, não é? Claro. E como estava a perguntar há pouco, nem todas as pessoas têm a mesma probabilidade de ter esses desequilíbrios no rin, não é? Até urina, até uma de repente uma quebra. Sim. Mas, normalmente, o que isto passa, recupera, não é? Recupera e depois... E depois, o tratamento, não é? Há algum tratamento, algumas ervas, fitoterapias... Fitoterapia. E a compontura, uma expostão, alguns assim, tapem. Nós temos o tratamento próximo, sim, para recuperar a inúcio do rin, para equilibrar a inúcio do rin, não é? Normalmente, a inúcio do rin é mais que recuperar, porque... Recuperar. A inúcio do rin nunca há mais. Mas a inúcio... Mas a inúcio... Normalmente, o mais fácil de ter é vazio, entretanto. Se não tiver vazio, e a energia do rin recupera, começa a deixar haver fobias, medos. Mas, portanto, a energia dos rins, portanto, na sua maioria, para a maioria das pessoas, a energia dos rins é, nem que seja um bocadinho afetada no inverno, é isso? Ou não? Depende das pessoas. Não tem que ser, porque... Sim. Quem tem vazio de inúcio do rin, normalmente no inverno, nota-se mais. Começa a sentir muito frio, tem mais problemas de ossos, tem mais dores. Isso é... Quem já tem, no inverno, nota-se mais. Sim, nota-se mais. Porque o frio está caindo a energia do rin, consuma mais a energia do rin. Exato. Por isso, nós precisamos, quem tem vazio de inúcio do rin, como bem, é quente. Mas, de qualquer forma, no inverno, também é época de poder... É a melhor época também de... Armazenar. Armazenar a energia do rin. Poder, se alguém já tem vazio, pode aproveitar esta época... Sim. Recuperar também... A energia dos rins. Por exemplo, a energia do rin, com algum tratamento específico, para quem quer uma coisa mais eficaz, mais rápidos, não é? Ou algumas alimentações, ou tudo misturado, não é? Por exemplo, é época nós podíamos comer comida um pouco mais pesada. Naturalmente, já a doutorante faz, mesmo sem saber, não é? Sim. Porque é esta época que serve para isto, armazenamento, não é? Armazenar a energia. Que volta a comer comida mais pesada, carnes que está mais foco, ou mais real, não é? Sim, sim. Carne de borregos, noz, alguma coisa, os feijões. E, naturalmente, a pessoa escolheu esta época para comer, sem querer. Sim. Mas tem o seu... Na realidade, tem o seu sentido, não é? Porque... Armazenar. Armazenar a energia. A natureza, nós fazemos, mesmo que não querem fazermos algo comum, mas se nós temos alguma consciência, faz-se melhor. Claro, com consciência... Faz-se melhor. E o papel da prevenção. Portanto, de acordo com a sua opinião, doutora Chan, a pessoa, ao longo do ano, ou seja, antes de chegar o inverno, não é? Antes de chegar, a pessoa pode prevenir, com algum tipo de tratamento, pode prevenir esses desequilíbrios que normalmente acontecem em algumas pessoas no inverno? O que é que lhe parece? Normalmente, é mesmo, para quem já tem um bocado de vazio, por exemplo, mesmo ao longo do ano, não frio acesso, por exemplo, no verão, não banha frio acesso, por exemplo, não ir à água do mar demasiada e depois, por exemplo, causa de tomar banho no mar, mas se insiste em que ir à banha sal, por exemplo, ou chega a casa, se o pé é frio, ficará frio, não aquecerá tão rápido, pepam um bocadinho do chá quente, por exemplo, com gengibre, recuperarem o ingido do rei, pronto, e por exemplo, a atividade sexual no verão pode ser mais ativa do que costuma, do que resta a altura do ano, mas não demasiado exagerada, para nunca estar demasiado em ingido do rei, para não ter sintomas de vazio na altura do inverno, não é? Exatamente. E o que é que lhe parece ao nível da alimentação? Alguns cuidados alimentares que os pacientes com este problema de baixa energia dos rins podem ter, que cuidados é que podem ter para... Isto é um bocado que estava a dizer, para alquilar coisas mais quentes, feijões, com forma do rei, ou cor preto, todas as comidas com cor preto que não ficam em ingido do rei, porque o cor do rei é preto, nesses 5 alimentos, não é? Entretanto, tudo cor preto e com forma do rei, é tipo caju, todo tipo de feijão, especialmente o feijão preto, não é? Tunificam em ingido do rei, e depois o mercado já diz com animais, com o rei dos animais, rei do porrego, rei do porco, rei de qualquer coisa, assim, também tunificam em ingido do rei, e algumas comidas mais fortes, por exemplo, algumas feridas, se não têm grande foco no corpo, não têm informações, tipo, não é? Não têm febres, não têm informações, não têm grande dificuldade de digestão, pode comer um bocadinho de coisas pouco mais fortes, não é? Mais pesadas. Mas desde que a pessoa também não tenha, assim, fatores de risco cardiovascular? Contra, não têm fatura contra. Não, especialmente quem está mais vazio. Claro. Na China, durante esta época, faixa um bocado de esforço apenas para animais do rei, quer dizer, este tipo de comida, normalmente são pesadas, para outra época não é muito... Sim. A pessoa até naturalmente o evita um bocado. Sim. Mas, nesta época já falta comer um bocado. Para armazenar, não é? Para armazenar, não é? Para armazenar. E deste também, nós podemos fazer uma feijoada com pouca gordura, não é? Exatamente. Ou até pode comer um bocadinho de coisa com picandas, pode beber algum locurzinho, não, nada de exagero, não é? E o sal? O sal é que não convém, não é? O rei? O garante, sal, não. Sal, quer dizer... Porque tem o sódio, também o sódio vai ativar... Quer dizer, nós... O que é que acha? O que é que acha? Sim, 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 isso não faz-se neste sentido, não é? Sim. Mas o sal é o sabor do rei, não é? Mas todo acesso, gasto. Sim. Por isso, não é não ter sal. Há muita gente também fala comida não sem sal, sem sal. Sem sal, quer dizer, porque há muita comida que já tem sal. O pão já tem sal, muitas coisas por apropar já tem sal. Até as bolachas, às vezes. Até as bolachas, não é? Às vezes, normalmente tem, mesmo, tem suga e sal. Por isso, muitas vezes, o pão diz que não comia sal, mas tem. E se nós não comemos nenhum sal, também não é pão para a energia também. Pois não. Mas o problema é que, por natureza, já existe muito sal em todo lado. Exatamente. Por isso, nós tentamos não ter a sal acesso, não é? Doutora Chan, uma palavra em relação aos tratamentos que o Centro de Terapia Chinesas tem nesta área. Já referiu há pouco a compoctura, fitoterapia, mochabustão. Tem, portanto, tem várias, tem muitas pessoas, portanto, a recorrerem a este tratamento nesta estação do ano. Sim. Já vão ganhando consciência. Sim, paciente não entende, isto tem a ver com índios de arranha, mas, por exemplo, quando cada vez chegamos em inverno, tem muito, 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 não é? Sim. Não é muito, é muito, muito. Muito, muito, sim. Com problema ósseas, por exemplo, tem osteopatia, osteopaloses e, nesta época, começa a haver muito dores, mal-estares, dificuldades. Mas está relacionado com o reino. Este é o vazio de início do reino, nitidamente, não é? Normalmente, fazemos, não só a compoctura, mochabustão, como algumas fitoterapias para tonificar o reino. E há muito paciente, por exemplo, que tem osteopalose avançada, cada ano piorar, com, tipo, isto, uma série de tratamento, ano por ano, e alguns já está normal. Vai cuidando. O médico já diz que não para com a sua compoctura e está a fazer o mesmo bem, está a recuperar. E alguns já estão indo normais. Portanto, a compoctura também serve para os ossos. Serve para a recuperação de ossos através de índios e do reino. O paciente não entende, não serve isto. Claro. Depois temos muito paciente, por exemplo, tem depressão natalice, nós te dizemos, não é? Depressão, sim. Depressão, fria, mesmo. Está associado aos rins. É. Inverno também tem mais, não é? Mais, não é? Pois. Mas isto tem associado a rins. O paciente não sabe isto, mas nós tratamos através isto. Pois pensa que é por causa da descida de temperatura, por causa da chuva. É verdade. Sim, mas porque a chuva faz. Pois, a chuva vai descer a energia, não é? Porque o frio faz, porque o escuro faz. Porque isto tudo, por exemplo, é índios. É máximo índio ano, não é? Exato. Por isso, nós o que fazemos é aumentar o yang do reino. Entretanto, este sintoma começa, o órgão começa a equilibrar. Sim. Começa a ficar a melhor dos emoções, não é? Não ter fobias, medos, não sei o quê. Estas situações. E há muita gente, por exemplo, a qual também temos bastante paciente, está com entendimento de infecção urinária. A infecção urinária pode ser a qualquer altura, mas o inverno é mais fácil de ter, porque tem quebrinhos do reino. Pois, está tudo associado. Bexiga também, entende? Tem quebrinhos do reino e normalmente repete mais. Então, ontem, no consulta, estava uma paciente a dizer que ela há 6 anos a repetir a infecção urinária. 6 anos. 6 anos, agora acho que o ponto é que para antibiótico já é outro. Quer dizer, para 2 semanas. É um ciclo vicioso. Já está, pronto, já não tem e se sente muito frágil também, não é? Com tanta antibiótica ao longo do ano já tomaram. Entretanto, eu perguntei, em inverno ficou pior. Ela depois pensou, é verdade, eu no verão não tenho. Exato. E no outono depois do verão é pior, é muito mais frequente. Portanto, confirma. Confirma, claro. Confirma. É sabora nesta época do frio, não é? Exato. E quebra mais rindos do terreno para quem já tem tendência. Para quem já tem tendência. Quem não tem tendência, quem não tem tendência em alguma... E fica para a vida ficou melhor. Para, para... Dá para prevenir... Nós, na China, fazemos samba. Sim. No inverno, nós definificamos, sim, os vivos rãs. Através de alimento, através de... Alimento. Chás. Sim. Chás, alimentos, através de algum tratamentozinho. Nós já estamos habituadas. Na China, esta época normalmente faz alguma coisa, não é? Sim. Fundamental com tratamentos. Até nós temos, na nossa spa, não é? Sim. As entrepícias... Sim, sim, sim. Tem o spa. Sim. Até nós temos um, chama-se ardentimento do inverno. Sim. Que é o mesmo pé de mole ou com erva de petanos. Sim. Para tonificar. Porque o marilhão do rã começa num plano de pé, não é? Sim. Então, para fazer este... Mesmo aumentar a energia do rã e depois fazemos, tu, mãe, a marilhão atrás. Claro, claro. Sim, 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 sim. E aumentar a energia... Armazenar, não é? Armazenar. Sim. E reduz muito o problema de... Por exemplo, faz melhor a vida sexual, não é? Claro, está a relacionar com... Tem mais energia do rã e tem menos problemas ósseos e tem menos frio. Pronto. E para o próximo ano... Já sabem. Ter mais energia. Ter mais energia geral também, não é? A senhora doutora Chan, hoje deram a notícia na televisão de que uma chinesa, uma senhora chinesa muito, muito velhinha já, com 117 anos, pronto, faleceu. Mas faleceu com 117 anos. A pergunta que eu... Eu estava ali a tomar um café e ouvi e pensei, bem, eu vou perguntar à doutora Chan se a energia dos rins terá alguma relação, não é? A energia dos rins, se terá alguma relação com a longevidade, ou seja, com a esperança de vida. É fundamental, é a base. Sim. É a base da nossa longevidade mesmo. É? Se não tem energia dos rins não é possível ter a energia... Vital, não é? Sim. Isso é a energia vital. Sim. Para viver muitos anos com qualidade, é dependente, basicamente, da energia dos rins. Sim. Então, a energia dos rins foi sempre muito bem armazenada. Armazenou, comeu borrego, comeu feijão. E ao mesmo tempo é uma pessoa equilibrada. Equilibrada, não é? Não tem nenhum órgão. Desenquilíbrio. Exato. Como é que diz? Que has-tu... Que has-tu... Que... Mais fragilizado, não é assim? Enfraquecido. Consumido demasiado, exatamente. Não aconteceu muito isto, não é? Porque os rins também se relacionam com o coração, não é? Com o coração. Com tudo. Com tudo, não é? É um órgão nobre. É. Se ver o nosso mapa desses experimentos, vê logo como é que é esta... Como é que é a exilicação. Um ajuda a outra e depois, se contrário, também um consegue consumir a outra. Uma pergunta que eu queria fazer para terminar. Ainda a propósito das emoções. Uma vez que a doutora falou, e bem, que no inverno, quem tem a baixa de energia dos rins que pode, de facto, ficar com fobias, depressão, talvez, não é? Queria-lhe perguntar uma coisa. E o inverso? O contrário? Uma pessoa que não é a consequência, digamos que não é a consequência dos rins estarem enfraquecidos, mas, por exemplo, uma pessoa está bem dos rins, mas como é uma pessoa mais estressada, mais deprimida, de alguma forma, essas emoções, em vez de serem o resultado, podem ser a origem... Pode ser a consequência. A consequência. Não, a consequência, já sei que é. Mas pode ser a origem da baixa de energia, ou é o resultado da baixa de energia. Não, não, não. Não sei se... Como disse, sim. Exatamente. Exatamente. Porque se a outra, por exemplo, o pensamento obsessivo, a pessoa muito preocupada... Ideias fixas. Isso, por exemplo, é naturalização, pensamento obsessivo, preocupações, não é? Sim. É assim, o que dizemos títulos, é a energia do pássio, é que alimenta... O pássio, 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 sim... O pássio é que alimenta o pensamento obsessivo, não é? Preocupações. A pessoa que pensa muito, não é? A pessoa que pensa muito, não é? Não consegue desdicar a cabeça, por exemplo. E este é, ao longo do tempo, tipo de importação, não é? A pessoa, sempre pensar, não consegue ligar, não consegue fazer mais nada, sem se ela pensa a mesma coisa, não é? Pensar, não é? Ao longo do tempo acaba de ter a indústria do reino, e chega muita gente que só tem experiência de estudo. Porque é holístico. No enticamento era só, não consegue largar certas ideias, não consegue pensar nada sem pensar a mesma coisa, entretanto, ao longo do tempo depois começa a ter medo, muita gente já tem experiência de estudo, quer dizer, além de consumir a indústria do baço, começa também a estar aí no hospital, acaba, começa a ter... Porque os órgãos são depois todos afetados, não é? Sim, são, são, outras energias são... Interligadas. Quer dizer, o baço é a energia do alimento, não é? Que o reino já vital nasceu com nós. Sim. É. E de maneira que está, todos os órgãos são... E ela pode ficar mais forte ou mais fraca dependendo dos outros órgãos relacionados com ela, não é? Senhora doutora Wang Janshan, é extremamente gratificante estar aqui a receber estes ensinamentos, eu tenho a certeza que lá em casa o público vai ficar muito esclarecido, muito informado acerca desta relação milenar que há entre os órgãos, entre emoções e órgãos, enfim, é disso que a medicina chinesa trata e trata muito bem. Muito obrigada. Obrigada também. Obrigada e, portanto... Se parece, é útil. Muita saúde para si. Qualquer pergunta também pode depois perguntar a qualquer pergunta. Obrigada. Até à próxima. Até a próxima.